Imagine uma cidade onde não há carros, as ruas são canais e todos os meios de transporte são barcos. Nós chegamos agora, é um lugar bem especial, onde você consegue ter uma vista panorâmica da cidade. Essa é Veneza. Estamos em Veneza, essa cidade única e vamos ficar por aqui dois dias e, claro, compartilhar com vocês todas as informações e dicas do que fazer em Veneza. Então é hora de viver essa viagem. Vem com a gente. Veneza é a capital da região de Vêneto. Sua área total é de 414 quilômetros quadrados e está localizada no nordeste da Itália, situada sobre um grupo de 118 pequenas ilhas, separadas por canais e ligadas por pontes. Possui seis bairros e é famosa pela beleza de sua arquitetura e obras de arte. Existem algumas formas de vir para Veneza. Você pode vir de carro, de avião, tem aeroporto aqui. A gente veio de trem de Verona e, assim que a gente chegou na estação, nós compramos o bilhete para o Vaporeto, que é o transporte público aqui em Veneza, o ônibus aquático. Pagamos R$ 9,50 pelo ticket de 75 minutos. É o ticket padrão. Mas existem outras opções de ticket, que é o de 24 horas, de 48 horas, 72 horas e até o de uma semana. Então veja o tempo que você vai ficar por aqui, por Veneza, pela região e analise qual é o ticket mais vantajoso para você, porque conforme o tempo, tem desconto no valor. E é importante também ficar atento onde você está hospedado e pegar a linha certa do Vaporeto para facilitar o seu trajeto até a hospedagem. Porque senão você pode enfrentar transtornos no caminho aí, porque existem muitas escadas. É muito fácil se perder aqui por Veneza e aí pode ficar muito cansativo até a sua chegada no hotel. E quando a gente estava fazendo o nosso roteiro para Veneza, algo que a gente pesquisou foi sobre malas, né? O que fazer com as malas, porque a gente vai ficar dois meses na Itália. Então, além das malas de mão, a gente teve que trazer duas malas médias. E o recomendado em Veneza é vir apenas com mala de mão, uma mochilinha, né? É, o certo é assim. Se você for ficar mais dias ou em Veneza ou na Itália, na estação tem um guarda-volume onde você pode deixar também guardada uma mala, para não precisar entrar na cidade com tanta bagagem. Mas a gente gosta de um desafio, então a gente veio com todas as malas para Veneza. E a gente está com a Sestine, muito bem acompanhado com a linha Soft. São malas super leves e deu tudo certo até aqui. E paramos agora aqui no ponto, que é a partida para o nosso hotel. Então agora a gente vai caminhar pelas ruas de Veneza até o nosso hotel com as malas da Sestine. E o nosso tour começa pela Piazza São Marco, que é a única praça de Veneza. Essa praça é imponente, com construções grandiosas e cheia de turista. Bem cheia mesmo, né? Muito. Meu Deus, está lotada. Passa-se por aqui, em média, 50 mil turistas por dia. Nós estamos visitando Veneza no mês de maio, que é a primavera, mas na alta temporada, que é o verão, isso aqui fica lotado. Mais do que isso ainda, imagina. Mais do que a gente está vendo hoje, né? Realmente é um dos lugares mais visitados da Itália. E a gente entende por que quando chega aqui é realmente lindíssima essa praça. E uma curiosidade da Praça São Marco, Piazza São Marco, é que ela é o ponto mais baixo de Veneza. Então quando acontece o fenômeno água alta, que é a maré, né? A água, ela entra na cidade. Isso, é quando o mar Adriático, ele sobe, né? Sobe e daí aqui fica alagado na praça, né? Em vários pontos da cidade. Então você vai perceber que tem várias plataformas de metal que o pessoal monta para os turistas passarem. E esse fenômeno não se sabe certo, assim, uma data certa que ele vai acontecer. Mas geralmente é entre os meses de novembro e dezembro, ou no outono e no inverno. E uma das coisas que mais nos impressiona de estar aqui em Veneza é imaginar que os romanos construíram totalmente em cima da água. São pequenas ilhas que estavam submersas e eles foram colocando várias estacas, troncos de madeira, a ponto de fazerem sustentação e assim construírem toda essa cidade impressionante em cima da água. Isso é muito impactante. A gente fica impressionado de andar por lugares e ao mesmo tempo entender que tudo isso aqui era um mar inteiro com pequenas ilhas, mas que elas já ficavam submersas. Então aqui não tem carros. Tudo se faz de barco. E na Piazza San Marco, além de admirar as construções históricas, com certeza você vai ter muita coisa para fazer. Você pode visitar museu, a joia da praça, né? Que é a basílica, a igreja, que é uma das mais lindas da Itália. O campanário que está aqui atrás de nós, que é essa torre altíssima. Meu, é muito grande, né? Eu não imaginava assim, chegando perto, como ela é grande, é imensa mesmo. É tudo imponente as construções aqui na Itália e em Veneza nos impressionou bastante, né? Pelo estilo da cidade. É, porque a gente via muito por foto, por vídeo. Assim, a gente está até emocionado de estar realmente aqui, vivenciando isso, porque era um destino que a gente sonhava muito, né, Rô? Sim, então aqui na praça você vai encontrar várias lojas, né, vários restaurantes, cafés históricos, como o Café Florian, que é um dos mais antigos, né, em continuação, em atendimento da Itália. Também em Veneza tem uma construção que, pra mim, assim, de todas, né, todas são incríveis, mas essa é a que mais assim me chamou a atenção, que é um relógio. É como se ele tivesse um app, já antigamente, quando ele foi construído. Século XV, né? Século XV, e ele é lindíssimo, e ele dava o horário, as fases da lua, os signos do zodíaco, várias informações, várias outras informações, né, pra população. É, ele é estilo o relógio famoso, como o Lau de Praga, né, na República Tcheca. E eu tô até olhando, porque ele tá bem na minha frente aqui, então o campanário... Não, ele é muito legal, ele é muito lindo, né? Ele foi construído entre 1469 e 1499, então quase 400 anos depois da construção dele, ele foi adaptado como o primeiro relógio digital do mundo. Olha que legal! Não, é muito impressionante a construção dele, a forma, né, do trabalhado, e funciona até hoje, toca a cada uma hora. E ele tem duas esculturas bem interessantes, que é um jovem e um ancião, que simbolizam a passagem do tempo. Ele também tem, né, a escultura de um leão de São Marcos, que é bem comum, a gente vai ver várias esculturas de um leão alado, que simboliza, né, São Marcos. É muito bonito, né, essas estrelas douradas no fundo ali do relógio, é muito legal. Ele tem um tom azul com dourado, chama muita atenção, lindíssimo. Só estando aqui em Veneza mesmo, quando você estiver aqui, você vai viver toda essa experiência também, e com certeza fazer muitas coisas aqui na Piazza São Marco. Por isso que é tão movimentado, agora a gente entende. Construída com toques bizantinos, a Basílica de São Marcos é repleta de detalhes incríveis, com cinco cúpulas e milhares de mosaicos que revestem o edifício. Na fachada central da Basílica estão posicionados a réplica dos quatro cavalos de bronze da época romana, que adornavam o hipódromo de Constantinopla, antes que os venezianos saqueassem a cidade e levassem-nos embora em 1204, durante a Quarta Cruzada. E na extremidade da Piazza São Marco, tem duas colunas gigantes de granito, já perto do Grande Canal, e elas trazem símbolos da cidade. Uma delas está São Teodoro, e ele está com uma lança na mão, que acredita que ele tenha matado um dragão, então tem ele com a lança e um dragão embaixo. Essa aí é uma cópita original, encontrada no Palácio do Cal. E a outra estátua de granito tem um leão, que é símbolo da Piazza São Marco, e também eles acreditavam que essas duas colunas serviam como proteção tanto da praça como da cidade de Veneza. E agora nós saímos da Piazza São Marco, e vamos entrar por Veneza, porque o legal aqui de Veneza é isso, a Piazza São Marco é muito movimentada, é muito turista, a gente quer pegar algo diferente para comer, sabe, passar assim numa lanchonete, num restaurante. Isso que é o legal de Veneza, é entrar pelas vielas da cidade, se perder pelas vielas, né, ver pontos, ângulos diferentes para fazer foto. Atravessar as pontes, que são várias pontes que tem, e agora a gente encontrou um lugarzinho aqui pertinho, para a gente pegar um petisco ali, ir caminhando e já comendo, né. Na Piazza São Marco, realmente tem muitos cafés históricos, como a gente falou para vocês, muitos restaurantes, mas o preço é um pouco mais salgado, e também muito movimento. Então, acho que entrando assim nas ruazinhas, é bem mais gostoso para aproveitar a cidade. Vamos lá. Vamos. É bom o arantini, bem recheadinho, de carne. Tem várias opções, tem pizza, tem focaccia, tem gelato ali também, tem uma excelente avaliação e realmente é gostoso. É, a gente descobriu o lugar, aí passou na frente, achou legal e aí pesquisou para ver a avaliação e por isso a gente decidiu comer. Pegar um lanchinho ali. Tem que cuidar muito com isso na Itália, é sempre pesquisar, avaliação. Porque as opções são inúmeras, então a gente não fica perdido, não sabe onde vai comer. Não só em Veneza, mas em qualquer região que você visitar. E nós paramos agora num lugar bem famoso de Veneza, onde a gente consegue avistar a Ponte do Suspiro. E muitos turistas param aqui nesse local para registrar uma foto que fica muito bonito com essa paisagem e com a Ponte do Suspiro atrás. É, o fotógrafo ele fica aqui e quem quer ser fotografado fica lá na outra ponte e aí lá no fundo aparece a Ponte do Suspiro, que tem uma lenda muito interessante sobre ela. Sim, ela recebe esse nome porque os prisioneiros passavam pela ponte e suspiravam vendo pela última vez o mundo externo. É, essa é a lenda aqui de Veneza sobre essa ponte e é bem bonita mesmo o visual daqui. Vale muito a pena vir tirar uma foto por aqui. E um dos passeios clássicos em Veneza é o passeio de gôndola e é o que a gente vai fazer agora. Agora que eu estou ansiosíssimo. Vamos viver essa experiência agora. Ah, estando em Veneza tem que fazer o passeio de gôndola, né? Que é tão tradicional e você só vai fazer aqui esse passeio. É romântico, é gostoso e é diferente do que a gente costuma fazer de passeio de barco, né? Porque é toda uma estrutura bem diferente assim. Por suas características de manobrabilidade e velocidade, as gôndolas foram até a chegada dos meios motorizados a embarcação veneziana mais adaptada ao transporte de pessoas. Hoje existem aproximadamente cerca de 500 gôndolas em Veneza. O ferro na parte traseira da gôndola, em forma de S, representa o grande canal e os pequenos canais. Cada gôndola é única e reflete a personalidade do gondoleiro. É uma das profissões mais populares e procuradas na Itália. Os gondoleiros passam por um rigoroso treinamento e exame para obter a licença de condução de gôndola. E ganham cerca de 150 mil euros por ano. Ah, isso que é legal, a gente vai passando e já vai vendo os pontos turísticos com ângulos diferentes, né? Esse é o único pequeno canal que a gente consegue ter o visual do Campanaro de São Marcos. E são várias vielinhas que a gente vai passando, né, Rô? É muito legal. Embaixo das pontes, né? O Roberto, que é o gondoleiro. Nosso gondoleiro é o Roberto. Pierre Roberto já trabalha com isso há 20 anos como gondoleiro. Ó, e agora olha só, Roberto, ó. Baixa, Roberto! É muito legal, ó. Nós passamos agora por um palácio de 500 anos, onde o Roberto nos explicou que o Jorge... Jorge Clooney casou ali. Jorge Clooney casou há seis anos atrás. Está bem na frente do palácio, muito lindo. Alugou todo o palácio para fazer a festa. É maravilhoso o palácio. Na parte terra tem um restaurante Michelin. Então são curiosidades, né, detalhes que a gente só aprende, só fica sabendo com explicação de um gondoleiro como o Roberto, né, o Pierre Roberto. Então vale muito a pena fazer esse passeio, né, Rô? Vale, vale sim. Você sabe um pouco mais da história, né, das construções e conhece outros ângulos da cidade. Uma outra curiosidade é que a gente está passando pelo Palácio da Justiça, né, Rô? Isso, 400 anos e ele é o mais largo, né, maior palácio do Grande Canal, que é onde nós estávamos agora. Agora a gente já entrou num canal mais estreitinho. Isso é muito legal, esse tipo de passeio que a gente faz aqui em Veneza. E a gente passa por uns canais mesmo que passa só a gôndola, assim, as paredes do lado. É muito legal. E ele vai chegando bem pertinho, quase encosta na parede, olha só que doideira. Vale muito a pena, né, Rô? Vale, eu acho que de tudo que eu fiz em Veneza até agora, é claro que passear pela cidade é maravilhoso, mas o passeio... Olha, eu e o Lucas aproveitamos e passou tão rápido, a gente queria mais tempo pra poder ficar vendo os prédios, construções. É, passa muito rápido, né, meia hora, bem rapidinho. Custou 90 euros esse passeio. Se você quiser mais tempo, aí o valor é maior, né? É, 150, 200, enfim, né. Eu pagaria pra ficar mais, porque eu gostei bastante mesmo. É muito legal, é muito legal mesmo. Eu não sei se também, às vezes, depende do gondoleiro que as pessoas pegam, né. O Roberto, ele foi super legal com a gente, assim, ele foi já contando dos lugares, a gente também foi perguntando, então também vai da sua curiosidade. E aí tem um horário também, que é o da parte da noite, que é 110 euros, que é um horário especial, né. Eu acho que também, no verão deve ser legal fazer esse, né, porque daí no verão é mais quente, daí deixa pra fazer o passeio à noite. Dá uma dica aí pra vocês. Muito bonito as máscaras, né, Rô? Maravilhosas, e dá muita vontade de usar, porque são bem elaboradas, né, tem várias cores, modelos. O carnaval em Veneza, ele acontece anualmente, e eles usam essas máscaras, esses trajes bem elegantes, uma festa que já acontece há muitos anos, né. E a tradição de usar essas máscaras era pra criar um disfarce na época, onde então todo o povo se reunia pra essa festa, e eles não tinham como identificar, né, se era rico, se era pobre. Tava todo mundo junto festejando. As máscaras eram disfarce, né, então não tinha distinção de classe social, bem legal. E lá em Nova Veneza, Santa Catarina, tem uma cidade, o nome já diz, né, Nova Veneza, acontece também anualmente o carnaval de Nova Veneza, que é muito similar, remete muito ao de Veneza aqui. E agora a gente está quase chegando aqui no gelato, nós vamos provar, é, pegamos uma fila pequenininha hoje, porque ontem a fila estava enorme aqui. Tchim, tchim, vou ficar com os dois. Então essa aqui é a ponte, né, a ponte que o pessoal vem fazer uma fotinho, né, com o sorvete, e aí valeu a pena. Gelato delicioso. É, a gente já tinha experimentado uns outros em outra cidade, e esse é um dos melhores. Vale a pena enfrentar a fila que tem ali de vez em quando, dependendo do tamanho da fila, né, hoje está uma pequenininha, e provar. Pega o teu, ó, que já está derretendo. Agora nós estamos em um espaço que não é chamado de praça, por isso que Veneza só tem uma praça, mas Veneza tem vários campos, e agora a gente está num deles. Esse é o campo Santa Maria Formosa, é uma área meio grande assim, né. Tem uma igreja, parece uma praça, mas não é. Tem várias barraquinhas, só não é chamado de praça, né. É, tem uma torre aqui, daí tem uma feirinha acontecendo, tem vários, né, hotéis e restaurantes, cafés. E é bem legal estar nesses espaços. Daí você sai da principal, da praça, né, da única praça que é a São Mar, e vem pra esses campos, e daí tudo é mais tranquilo. É muito mais gostoso de passear assim. A gente está na livraria Água Alta, é uma livraria bem famosa de Veneza, até porque essa livraria, ela é bem baixa, então fica no nível dos canais, e quando a maré, ela enche, né, quando acontece a Água Alta, que já é o nome da livraria. Acaba entrando água dentro da livraria, então ela já é toda preparada, os livros ficam dentro de algumas embarcações, tem uma gôndola bem no meio da livraria, onde fica os livros também. O pessoal que trabalha ali já cuida pra quando isso acontecer, né. Já precisa mover os livros pra partilheira mais alta bem rapidamente. Tem até vários livros que acabou molhando, eles ficam ali como uma recordação. Enfeitando, né, o pessoal para ali pra bater foto, às vezes faz uma fila, mas o pessoal que trabalha aqui não gosta muito não. Até porque é uma livraria, então o objetivo de vir aqui é você levar alguma recordação, tem muitos cartões, é bastante livros diferentes, né, então quem gosta, bem legal visitar e levar uma recordação. É, é uma livraria com entrada gratuita, pode fotografar lá dentro, né, abre das 9 às 20 horas, todos os dias, até mesmo um dia que a maré sobe, que a água entra ali, não tem problema, fica aberto. E o legal é isso que o João comentou, né, eles querem que a gente entre, compre alguma coisa, então virou muito turismo ali dentro e acaba que às vezes atrapalha. Quem quer vir pra isso, né, porque a maioria das pessoas, a gente nota, assim, que a maioria das pessoas vem só pra tirar foto, né. É só pra tirar foto, porque ali tem uma gôndola, uma gôndola real lá fora, que fica num canal pequeno ali, ela fica ali fora, aí muita gente fica entrando só pra ir nessa gôndola e fazer foto. E daí acaba atrapalhando as pessoas que vêm pro objetivo real, né, que é comprar um livro, que é ver as novidades que a livraria, ela traz. Tem um gatinho ali dentro, né, uma livraria que sempre tem gatinho por aqui, tem, é muito bonitinho, assim, vale a pena vir visitar, mas com essa consciência, né. Mostra aí, então, qual que tu escolheu pra nós levar de recordação. Esse papel aqui, ó. Meu, que bonito, né. É, aham. E retrata a Veneza. Muito legal. Dois euros, ó. Sim. Uma lembrancinha bem legal, né. Depois colocar num quadro, né, e a escrita aqui tá em francês, não em italiano, Veneze. Veneze, sim. Muito bonito. Tem várias opções ali, várias coisas legais pra comprar, pra levar de lembrança. Caso mãe, caso mãe, caso mãe, o rai. Caso mãe, caso mãe, caso mãe, o rai. Me, é, é, posso passar de mim. Em Veneza, existe mais de 400 pontes. É necessário, né, pra poder cruzar todos esses canais que tem aqui. E cada ponte tem um olhar diferente e bonito da cidade de Veneza. E quatro pontes, elas atravessam as duas margens do Grande Canal, que é a principal via navegável. E uma dessas quatro pontes que atravessam o Grande Canal é a ponte Rialto, que é ícone da cidade de Veneza. É essa ponte que está aqui atrás, lindíssima e muito bem procurada. Os turistas vêm nesse ponto aqui pra poder observar a cidade. Tá sempre lotadíssima, né, ela é a ponte mais antiga e mais famosa em arco aqui da cidade de Veneza. E o pessoal vem aqui também pra fazer sua foto, olhar a paisagem da cidade. Tem muita história essa ponte, né, na verdade. Teve um concurso pra eleger quem seria o arquiteto, quem iria construir o projeto dessa ponte. E até Michelangelo acabou participando desse concurso. Não foi ele que venceu, foi um outro candidato. Então essa ponte, ela é realmente bem diferenciada. É, na verdade, essa história, ela é pra uma reconstrução. Porque essa ponte, acho que ela já foi reconstruída duas ou mais vezes. Exatamente. Então, tem toda uma história, ela é bem ícone mesmo da cidade, bem importante. Teve uma ocasião em que tava acontecendo um evento aqui e a ponte tava tão cheia de gente que a ponte acabou caindo, né. Cedendo, é. Então, por isso que eles tiveram que fazer essa novamente. E na ponte também tem várias lojas, tem lanchonetes, restaurantes. Tanto na travessia mesmo da ponte, como ao redor dela. Nós viemos na parceria Rizzardini e eu pedi um strudel, é veneziano. E, ó, já tá no finalzinho de... É muito bom esse lugar. Eles têm o melhor tiramisu de Veneza. Muitas pessoas falam isso, por isso que a gente tá trazendo aqui. Viemos experimentar, porém já tinha acabado. Só amanhã agora. Já não tinha mais, só amanhã. Mas a gente não ia deixar de experimentar algo desse lugar aqui. É, mas tem vários. Mostra esse aí, Rufo. Vários doces deliciosos. Esse aqui é com coco, chocolate. Chocolate, uma delícia também. Aí a gente pediu um café americano. O café americano, ele é o estilo que a gente... Que a gente toma no Brasil, que é passadinho. Tipo um café passado, assim. É, um café um pouquinho mais fraco, né? Assim, não tão forte. E a gente tá comendo aqui mesmo, ó, no balcão. É assim que funciona. Lugares pequenininhos. É, mas é um lugar... Por isso que dá muita gente, né? Toda hora tem gente entrando aqui. Pra comprar, porque... Geralmente é assim, né? Tem bastante gente querendo, procurando, fila. É porque o lugar é bom. Já passamos por diversas lojas, como essa aqui. Que tem vários produtos de vidro pra vender. Porque aqui pertinho, tem uma outra ilha, pertinho de Veneza, que é Murano. E lá eles produzem vários itens de vidro. Como lustres, jarras, copos, enfim. Vale muito a pena, se você tiver um pouco mais de tempo aí no seu roteiro pra Veneza. A gente, como tá gravando, tá muito corrido pra nós ir visitar essas duas ilhas. Que a gente queria muito. Murano e Burano também. São duas ilhazinhas lindíssimas. Burano tem casinhas coloridas. Um centrinho, assim, muito bacana pra conhecer. E Murano tem toda essa história, toda essa questão da fábrica de vidros. Então, se você puder, vale muito a pena tirar um tempinho pra ir lá conhecer essas duas ilhas. Ficam pertinho aqui de Veneza. É só pegar um barco, um vaporeto. E vai ter essa experiência bem legal. Que a gente, infelizmente, não conseguiu gravar e mostrar todos esses lugares aqui nesse vídeo. E pertinho da ponte Rialto, fica um palácio glamuroso, cheio de lojas maravilhosas, que se chama Fondaco Dei Tedeschi. É muito lindo. Não parece nem que em Veneza, assim, porque ele é meio moderno por dentro, né? Muito bonito mesmo. E tem muita loja boutique aqui dentro, né? É um setor de moda, beleza, perfume, joias, enfim. Muita coisa linda pra gente ver. É, e nessa parte de cima, a gente vai ver a cidade de Veneza de um outro ângulo, de um terraço que tem aqui nesse quarto andar. Muito bonito aqui, né, Rô? Bonito demais. Ver a cidade, assim, de cima é incrível. Aí a gente tem uma noção de quantas torres tem. São muitas torres espalhadas pela cidade. Daí ver toda essa movimentação das gôndolas, dos barcos. É um visual bem legal, né? Vale muito a pena, né? Vale a pena. Só tem que ficar de olho no agendamento. Mas vale a pena. Vale, vale muito a pena. É muito legal o visual lá de cima do terraço. O nosso horário era 15 para as 18 horas, era o último horário. E eles são bem pontuais. Então, assim, tem que cumprir o horário certinho que você reservou. Assim que acaba o tempo, eles já chamam. A entrada é gratuita, então a demanda de pessoas que querem subir lá é bem grande. A gente vê pessoas que chegam ali sem reserva, não tem condições, eles não deixam entrar. Então tem que reservar. E a reserva é feita, no máximo, com 21 dias de antecedência quando abrem as vagas. São 50 vagas por horário. Então são só 15 minutos que a gente tem para poder contemplar a Veneza lá de cima. Mas é bem bacana. E a gente veio jantar em um lugar bem pertinho de onde nós estamos hospedados. Foi uma indicação e a gente viu a avaliação também, é um lugar muito bom. Ao bacareto, não é? Ao bacareto. E eu pedi uma lasanha, que ela é com vegetais e queijo. E o Lucas pediu o prato do dia, né? Isso, eu pedi o prato do dia, que é um fetuccine com camarão, funghi. Queijo. Aparenta ser bem gostoso, a gente vai experimentar agora. Vamos provar. E para beber, a perol spritz, a bebida aqui da região de Veneza mesmo. E um vinho rosso, sempre trazem um pãozinho, um biscoitinho. A apresentação está muito boa desse prato, estou curioso. E aí, Rô, curtindo? Bom? Bem gostoso. Eles também fazem a massa artesanal. Tem bastante também a carta de vinho deles, tem bastante opção de vinho. E a gente vê também pela movimentação. Já tinha a mesa reservada, já tem uma família aqui do nosso lado também jantando. Porque assim, em Veneza, não é barato comer, a real é essa. Por isso que muita gente vem para Veneza, passa só o dia, nem se hospeda aqui. Porque comer em Veneza, nem salgada. Muita gente só come um petisquinho durante o dia, alguma coisa. Então tem que saber exatamente onde vai comer para pagar um preço justo. E comer algo bom, né? Está delicioso. Sem palavras. Esse lugar... Vale a pena, né? Vale a pena. E Veneza é um verdadeiro labirinto com várias ruazinhas estreitas. Então quando a gente chega assim, ó, num campo como nós estamos agora, a gente já tem que usar o GPS para ver para que lado a gente vai. E vocês vão ver muito as pessoas assim, de cabeça baixa, andando, procurando, né? A localização. Às vezes a gente acaba esbarrando um no outro. É assim mesmo, porque o GPS fica meio perdido, né? Procurando a localização. Por isso que é bom também ter um mapa. Geralmente na hospedagem eles já dão o mapa. É bom você já dar uma olhada aos pontos que você vai visitar, mais ou menos, né? Se localizar onde você está. E depois, ó, usar o GPS. É bem comum se perder por aqui. A gente vê todo mundo com a cabeça abaixo, olhando o celular, se esbarrando na correria, querendo chegar nos lugares, né? Porque não tem muito campo visual, né? Então é as construções todas coladinhas uma na outra. Mas isso que é o legal de Veneza. Tem essa experiência. Faz parte da experiência de viagem por aqui. Se perder em Veneza. Olha isso que é legal de Veneza, passear pela cidade e encontrar esses lugarzinhos que a gente nunca sabe onde é que vai dar. E às vezes é o caminho do GPS já. Então às vezes dá para um campo, às vezes dá para um canal. Pode ter uma surpresa, né? Pode ter uma surpresa, registrar uma foto bem legal. E também ver esses lugares que parecem cenários de filme. É muito legal. E esse é mais um dos pontos famosos de Veneza para você registrar a sua foto. Com certeza você já viu muitas fotos nesse lugar. Só que assim, aqui é um deck onde param embarcações, tudo em Veneza, né? Por meio de barco. E eles também fazem carga e descarga aqui no deck. Então o ideal é chegar bem cedinho, né? Ou finalzinho da tarde, quem sabe está mais tranquilo. A gente vai tentar aqui registrar a nossa foto também, né? Contemplar esse lugar, esse canal aqui é muito bonito. Passar muita gôndola por aqui. E deixa as fotos bem especiais. É, esse aqui é o deckzinho mais famoso, instagramável. Também, se você vier aqui e fizer uma foto ou já fez, deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários. E se você vier para a Veneza e quer registrar o seu momento aqui, a gente vai deixar na descrição e também lá nas nossas redes sociais. E para você que está acompanhando nossa série de vídeos pela Itália, a fim de ajudá-lo ainda mais a planejar a sua viagem, criamos um e-book com o nosso roteiro completo pelo norte da Itália, incluindo as incríveis Dolomitas, que serão destaque no último episódio da série. Nesse e-book você terá acesso exclusivo a todos os detalhes que não conseguimos mostrar nos vídeos, como os melhores lugares para tirar fotos em Veneza, nossos gastos, onde alugamos o carro, como evitar multas na Itália, nossas recomendações de hospedagem e muito mais. Para adquirir o seu, acesse o QR Code ou o link na descrição do vídeo. A rua ficou encantada em Veneza, foi com as lojas, né? Sim, impressionou, assim, porque eu estou me sentindo em Milão, na verdade. Não imaginava que Veneza fosse tão rica, assim, nessa questão comercial, né? A gente sabia que tinha comércio e tal, lojas, mas são lojas, assim, de marcas, né? Conhecidas mundialmente. De luxo, exatamente. É muito luxo, Veneza tem muito luxo, né? É uma cidade populosa, né? Mais de 260 mil habitantes e fora os visitantes, né? Turistas do mundo inteiro vêm conhecer Veneza. E a gente percebeu também que o pessoal repete muito, né, Lucas? Ontem a gente conversou com dois senhores, que eles são da Alemanha, e eles já estão passeando por Veneza. Eles já vieram Veneza mais de 10 vezes. É, então, o pessoal que mora na Europa vem... É que na Europa é facilível, né? É bem tranquilo. Mas é impressionante mesmo, assim, o comércio de Veneza, como tudo aqui funciona e também vê, né, o pessoal que mora aqui, como eles se locomovem pelas ruas, é que não tem carro, não tem moto, não tem bicicleta. A gente vê o pessoal de carrinho, levando as mercadorias. É tudo de barco. E vida acontece. Então, funerária, tudo que tiver que acontecer, polícia, é a pé ou barco. É assim que funciona. Totalmente diferente do que a gente costuma ver, né? Isso que é legal. E estamos deixando Veneza. Já pegamos nosso lanchinho pra viagem. Infelizmente, mas também felizmente, porque a gente está indo pro nosso próximo destino aqui na Itália. E nossas considerações finais. O que que tu achou de Veneza, Juan? Eu achei Veneza maravilhosa, uma cidade incrível mesmo. Me surpreendeu em vários sentidos. É, quando a gente chega é um caos, assim, é um caos, a gente ficou um pouco assustado. Quando a gente chega, parece assim, o que que eu estou fazendo aqui? É que é muita gente. A gente pegou o Vaporetto, assim, não tinha nem lugar direito pra entrar com a mala. E era uma fila imensa. A gente ficou, tipo assim, uma hora na fila esperando o Vaporetto a nossa vez, porque era uma galera esperando pra pegar o Vaporetto. Mas depois que a gente já chegou no nosso ponto, na hospedagem, a gente começou a entender a cidade, a ver as construções, e tudo começou a impressionar. E andando pelas ruas, as lojas, as coisas diferentes que Veneza tem, é incrível. Eu acho assim, pra você viver a cidade de Veneza, tem que ficar no mínimo três noites. É, a galera, a maioria das pessoas vem e faz um bate-volta, né? De Verona, de Milão, enfim. Porém, eu acho que não é o ideal. A pessoa que vem e passa só um dia aqui, ela conhece só a Praça Principal São Marco. Não conhece Veneza. Não consegue se perder pelas velhinhas da cidade de Veneza, que isso é uma das coisas mais legais aqui. Você se surpreendendo com o que você encontra no caminho, né, Rufi? E tem muitas ilhotas em Veneza, então você pode conhecer outros lugares também. A gente não conseguiu ir em Burano, Murano. São regiões lindas. São duas ilhinhas aqui, bem bonitinhas pra conhecer, não deu. Isso que a gente ficou dois dias aqui, mas também como a gente tá gravando, produzindo conteúdo, o nosso tempo, ele é diferente de um turista normal, porque a gente para muito pra falar, gravar, né? Fazer fotos, né? Trazer as informações pra vocês. Exatamente. Então é isso. Obrigado por assistir o vídeo. Comenta aí, deixa aí nos comentários o que você mais gostou. Qualquer dúvida, deixa aí também pra nós. E a gente se vê, então, no próximo destino. Até, valeu! Tchau, 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 tchau